E aí, seus curiosos? Fala, meu nobre. Como vai? Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre um vídeo que tá rodando nas redes sociais aí. Foi uma polêmica. Um vídeo um tanto curioso, assim. Muito curioso, gente. Assustadoramente curioso. Mas a verdade é que assim, né? A gente vê na internet, a gente acha curioso, mas nunca sabe se, né? Eu vou te dizer uma coisa. Já aconteceu comigo. No final ele conta brevemente o que aconteceu com ele, mas vamos lá para o que importa. Antes de tudo, inscreva-se no canal, espalhe a semente, divulgue por aí as nossas histórias. Eu sou a Loana. E eu sou o Robson. E nós somos os Robsons. Paulo, vídeo. Ó, vocês devem ter visto esse vídeo aí. Põe na tela? Põe. Põe para rodar? Vou por um vídeo agora. Vai rodar? 3, 2, 1. Assiste o vídeo aí. Põe para rodar? Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Eu sempre acho que é mentira. Tudo é mentira. Até chegar os amigos mais loucos aqui com fontes. É o amigo louco que a gente mais tem. Mais tem. E aí a gente vai dar uma pesquisada pra tentar saber o que aconteceu, mas que história é aquela, né? Como assim o segurança levanta antes do cara levantar, né? Porque, veja bem, vamos avaliar aqui o vídeo. Em tese, uma pessoa enxergar a outra pessoa que não existe é comum. Acontece. Já tivemos relatos. O negócio é que a porta abriu, vocês perceberam? A porta se abre. É verdade, a porta... Pode crer, a porta abre. A porta abre, aí ele levanta... Todo mundo viu, até o sistema de segurança. Então, aí o segurança levanta, pega a prancheta... Pode crer. E vai lá fazer o serviço dele. Já vou começar... Ele abre o negocinho da... o Unifilo ali, né? Isso aconteceu em Buenos Aires, na Argentina, em um sanatório. Já cria-se lá uma dúvida, né? Um sanatório, né, cara? Será que eu já falo agora as minhas teorias ou eu deixo pro final? Não, deixa pro final. Então tá, eu vou contar a história aqui e depois eu falo as minhas teorias. No final tem a teoria da Luana. Tá bom. Num sanatório em Buenos Aires, Argentina. Segurança. A porta de vidro se abre, não passa ninguém. Mas o segurança levanta, como vocês viram no vídeo. Pega a pranchetinha dele lá, que o Robson sabe o nome. Unifila. Não, prancheta é uma coisa. Unifila é aquele negócio do banco. Você vai no banco, que é pra ou não deixar você passar ou ficar guiando a fila. Aqui eu chamo Unifila. Hum, Unifila. Tá. Trabalhei com o evento. Enfim, ele faz todo o atendimento lá e deixa passar. Quem é, a gente não sabe no vídeo. Mas depois, pesquisando, vou explicar pra vocês o porquê, tá? Tem entrevista dele. Tem entrevista dele. A gente vai deixar a entrevista dele no nosso Instagram. Pra vocês verem lá. Os Robinsons. Os Robinsons. Segue a gente lá, hein. O segurança, ele atende, o que ele estava vendo, uma senhora entrou, pediu pra ir no quarto 915, não anotei, mas deve ser isso aí, e dá os dados e tudo mais, uma senhorinha, muito senhorinha. Mas ela pediu pra ir no quarto, fazer o que? Visitar alguém? Retirar uns pertences. Ah, tá. Retirar uns pertences. Então, como ele pega lá a documentação, imagina que ela já tinha cadastro ali mesmo, porque ele deixa ela passar e ele relata, ele relata e a câmera também registra, que ele pega a cadeira de rodas e oferece, mas ela fala que não precisa. Beleza? A senhora já tá bem velhinha. Bem velhinha. Ela passou, entrou, teoricamente isso demoraria pra uma senhora tão velhinha, no máximo uma hora, passou um tempo assim, né, bastante tempo, e ela não retornava. Então, o que o segurança fez? Chamou a equipe de segurança e foi procurar a senhorinha, porque ela não retornava, ele foi procurar, não encontrou, pediu ajuda dos amigos. E foi nesse momento que eles foram ver a câmera de segurança e perceberam que ninguém entrou ali. Por isso que o vídeo vazou. Porque quando você vê uma coisa dessa na internet, a primeira pergunta que você faz é, tá, beleza, isso aconteceu, mas por que que tava filmando? Por que que colocou na internet? Por que que alguém parou pra ver esse vídeo de segurança, que não tinha acontecido nada demais e isso tá na internet? Ah, porque os caras foram lá caçar, porque tipo, porra, como é que passa essa velhinha que não tem ninguém entendido? Por que teoricamente? Os caras foram ver lá na... Ele falou, não, entrou, mulher, não, não entrou ninguém, vamos ver no vídeo. Aí foram puxar o vídeo, tá bom, entendi. Então, mas assim, num dia comum, se essa segurança não se atentasse que a velhinha que entrou não saiu... Ok. Ficaria só mais um vídeo de câmera que ninguém teria dado atenção. Mas como ele percebeu que passou muito tempo... Você é um negócio que ia ter uma outra saída num outro lugar, ele pegou o nome dela, ela passou, saiu pra outro lugar, ele nem se preocupou nunca mais. Nem ia perceber, mas... Vai ter acontecido muito isso no mundo, assim. Muito. Então, como ele percebeu que ela não voltava, aí a necessidade de procurá-la, não a encontrou, chama a equipe e vão verificar na câmera de vídeo onde tá essa mulher, né? Porque se ela passou por aqui, ela deve ter passado pelas outras câmeras, vamos localizá-la. E aí que você tem esse maravilhoso vídeo de um atendimento espírita. É, com o número de RG. Será que agora ele vai? Ele virou médium, alguma coisa assim? Virou espírita, né, cara? Ele foi pro centro, né, cara? Gente do céu. Comprou um livro do Kardec pra ler. O que deve ter de porteiro indo olhar o vídeo pra ver se... Nossa, mas... Deixa eu passar a gente de verdade mesmo, né? Vamos olhar as nossas câmeras? Não. Se a gente atende pessoas. Faço que a gente atende pessoas que já morreram. Certeza. Você quer contar a sua história ou conta a minha teoria? A sua teoria primeiro. Deixa eu lembrar qual que é a teoria. Tá, vamos lá. Isso acontece em um sanatório, tá? Sanatório pode ser uma casa de repouso também, tá? A gente tá falando da Argentina. É verdade, né? Eu não pesquisei por conta da questão da tradução. Não é um sanatório de louco, necessariamente. Pode ser uma... Então, porque aí que entra a minha questão. Suco no microfone. Um sanatório. Será que essa segurança já não era um paciente? Mas aí também, cara, vamos lá. Ah, não, botaram lá. Ô, paciente do 4303. Gente... Você cuida dessa porta ali pra mim, por favor, da segurança? Você nunca assistiu o vídeo que pro cara fugir ele se veste de funcionário? Cara, mas ele não ia atender. Nunca assistiu o filme? Então tá bom. Não, eu parei ali e vou atender uns dois, três antes de eu ir, porque, puta, sacanagem. Cara, pra ele poder passar, vai saber. É a minha teoria, me deixe. Aí, beleza, tá bom. Por que que um... É que assim, eu parti do pressuposto da tradução de sanatório aqui no Brasil, né? Então assim... Sanatório pode ser casa... Lá pode ser casa de repouso, assim. Pode ser isso, então. Faz mais sentido. Mas eu vou contar a minha teoria mesmo assim. Conta aí. Por que que eu iria deixar uma senhorinha, tadinha, mais lá do que caixa? Agora a gente sabe que tava mais lá mesmo, né? Não, mais lá não. Ela tava totalmente lá. Absolutamente lá. Eu iria oferecer uma cadeia. Eu fui oferecer uma cadeira de rodas pra ela. Por que que eu ia deixar ela entrar assim, né? Do nada. Vai buscar. Só se for por isso mesmo. Se fosse era uma casa de repouso ou algo do tipo. Cara, eu acho que assim, eu acho, pelo que ele dá da entrevista ali, assim, a gente tem que entender que a cultura na Argentina é diferente daqui. Bem diferente. Eu passei um tempo na Argentina, você sabe disso. Eles pensam um pouco diferente da gente, né? Talvez é por isso que a gente não gosta de Argentina e a Argentina também tem um pouco de birra da gente. Eu ia falar de futebol, mas acho melhor eu ficar quieto. Não, não. Porque tem a inimizade. Eu não mexo nessas coisas, não. Então o que acontece? Eles pensam realmente diferente, assim. A cultura deles é diferente. Então, ele tá falando assim, ah, ela foi pegar coisas do quarto número 300 e não sei o que e tal. Não necessariamente precisava estar no quarto. Ela não foi no quarto. Pode ter algum lugar que deixe os pertences e tal. Os pertences daqui. É, pode ser. Faz sentido. E ela foi até aquele lugar pegar. É, os pertences do quarto 915. Não necessariamente ia ter o quarto. É, uma velhinha. Essa velhinha não entrou pra roubar. Ela não tem uma submetralhadora aqui. Porque ela... Cara, eu tô oferecendo uma cadeira de roda. Ela não vai aguentar um 38 pra dar dois tiros. Porque ela cai pra trás. Não. Ela só voltou em espírito mesmo. Que eu acho que é bem... Pra pegar as coisas dela. Que é bem mais tranquilo, né? Uhum. Pô, podia ter voltado e dado tchau, né, cara? Deixou o cara desesperado. Não é, disse Jesus. Os mortos que cuidem dos seus mortos, né? Nós que estamos vivos, que cabem no dia de amanhã. É isso, cara. Nossa, eu misturei Jesus com um monte de outras coisas. Mas, enfim, é meio... É mesmo. Então, eu acho que ela não foi no quarto, que nem tá na entrevista. Vocês vão ler lá no nosso Instagram. Eu acho que ela foi buscar as coisas do quarto. E aí tem um negócio de tradução e um pouco de cultura. É verdade, é verdade. De coisas misturadas ali que... Que dá esse contexto diferente. Dá esse contexto que a gente fica meio... Não entendendo. Então, a minha teoria é meio furada, mas... Não, totalmente. Totalmente, é. É... O que eu acho é que... Uma porta abriu pra um espírito. Então, assim, a minha teoria também... Tá valendo, ok, né? Já passou a porta, abriu. O eletrônico abriu. Cara, então, isso quer dizer que os... Aquele aparelhinho dos caça-fantasmas tem um quê de... De funcionar de verdade, né? Que é elétrico que eles pegam ondas... Não. E fica pintando. Ah, sei lá. Eu não consigo acreditar nessas coisas. Mas, beleza. Fato é que... Ah, não. Esse cara vai lá e... Ah, tem um fantasma aqui. Uma corda desse tamanho. Cadeira... Ah, a cadeira andou. Não, isso não é da parede de eletrônico. Aí o cara com arma de airsoft ali pra se defender de fantasma. Ah, pelo amor de Deus. Não, desculpa. Não, um quilo de sal grosso, beleza. É... Cara... Assim... É que eu sou cético demais, assim. Demais, demais. Eu não tô... O cara que faz esse tipo de vídeo, o cara que assiste esse tipo de vídeo, eu não tô falando mal. Desculpa. É que às vezes eu tenho um jeito espalhafatoso de falar. Mas que eu não acredito, cara. Eu não acredito. Desculpa. Eu sou devoto de Santo Tomé. Eu preciso ver. Fato é. Eu vi. Pegou o telefone. A porta abriu. A porta abriu. Ah tá, você tá contando de lá. Não, não. Tá. A porta abriu. O bicho passou. O cara abriu unifila. Conversou. Anotou. Cara... Ou o cara é muito gênio. E criou essa história. Essa porta tem um defeito. Que ele sabe que essa porta tem um defeito. Essa porta abriu. Quando a porta abriu, ele meteu esse louco gigante. E ficou famoso. Houve uma época que eu duvidaria disso. Porque eu ia falar. Gente, pelo amor de Deus. Não é ágil o que fazer. Mas também aquela hora. Já era noite. Dá pra ver no vídeo, né? Também não é. Cara, eu não duvido de mais nada. Eu não duvido de mais nada. E cara, tem um negócio no livro de Allan Kardec. Que eu gosto muito. Só acreditar nos fatos espíritas. Depois que todos os fatos materiais foram descartados. Exatamente. Aquela porta tem um problema. Naquele horário. Ou bateu um vento diferente. Passou um passarinho. Piripipiu. A porta abriu. Cara, a porta... O cara sabe que tem uma câmera de segurança. Ele sabe que o chefe é chato. Abriu a porta. O cara levantou. Abriu a unifila. Dá o tempo de a pessoa chegar. Ele tá ali o dia inteiro. É só contar os passos. Contar quanto tempo demora pra uma pessoa chegar até a unifila. Abri a unifila. Pega. Sabe que tem uma velha que morreu no quarto. E faz esse catuê todo aí, velho. Dê sem morte o que você acha. Cara, eu estou destruindo a sua infância. Não, não estou. Eu sou cético. Eu acredito em espírito. Acredito. Acredito em vida, boas e a morte. Acredito. Acredito que é fácil ver um espírito de todo jeito. Não acredito. A não ser no metrô de São Paulo. A não ser no metrô de São Paulo. Mas tem muito vivo ali. Eu sou daquela coisa que fala. Ai, na casa de louco tem muito médium. É. Mas tem muito louco na casa espírita também. Eu sou desse tempo. Eu sou. Opa. Acredito. Acredito. Pode ter sido um espírito. Tem um fato ali? Tem. Mas aquele fato não comprova que tem um espírito. Aquele fato comprova que o guardinha abriu. Entende? Eu duvido até a página. Eu acredito até a página 2. Acho legal? Acho. Gosto de teorias da conspiração? Gosto. Gosto de todas essas coisas desse panorama aí? Amo. Vou acreditar em tudo que me venderem? Óbvio que não. Chega aqui toda empolgada pra contar a história. Você fala da mãe ver com essa... Minha fé é raciocinada, cara. Minha fé é raciocinada. Tenho fé. Sou um cara de muita fé. Aqui, ó. Tem muita coisa. Muita coisa. Tem muita fé. Mas a minha fé é raciocinada. O cara pode ter armado pra todo mundo? Pode. Todo mundo caiu? Sim. Conta aqui. Conta aqui. Você pode querer acreditar nisso? Pode. Pode. Eu posso não querer acreditar? Posso. Eu estou falando que o cara fez isso? Não. Só uma teoria. Eu tô aqui falando que... Óbvio que os caras fazem vídeo, né? As pessoas fazem vídeo de espírito. Que nem é o que a gente faz aqui, mas é que a gente quebra o barraco mesmo, né? A gente chuta o balde. Óbvio que você não sabe. Você vai pôr aquela música no fundo? Óbvio que o espírito entrou no sanatório. Cara, eu não tô aqui pra fazer isso, cara. Pelo meu dia inteiro. Não. Vamos discutir que nem adultos? Pode ser um espírito? Pode. Isso pode acontecer? Óbvio que pode. A gente já tem provas a mão cheias que isso pode acontecer. Pode ter sido uma picaretagem? Pode. Porque nós também temos provas desse mesmo tanto de que alguém pode fazer uma picaretagem, cara. Pode. Quando o vento na internet hoje tá fácil. Exatamente, cara. Exatamente. Então, tá aí. A história tá contada? Tá contada. O fato é esse? O fato é esse. Eu acredito? Acredito. Até um certo lugar. Eu não vou ficar aqui vendendo pra você a coisa de Ó, você não sabe. Se inscreva no meu canal porque eu vou te contar um fato espírita assustador. Não, cara. Cara, mano. É isso. Mas aí no final eu vou. Quem abre a boca pra falar tem a responsabilidade pelo que falou. Eu não tô aqui pra enganar ninguém. É um fato muito louco? É muito louco. Você viu o vídeo, cara? É animal? É animal. O cara pode ter enganado todos nós? Pode também. É importante raciocinar de fato, né? É muito interessante o fato, mas também é muito interessante pensar que pode ter acontecido isso. Tem picareta suficiente pra isso? Isso nós estamos falando da Argentina, cara. Imagina se fosse no Brasil. Vou parar o vídeo agora aqui. Um beijo. Se fosse no Brasil, o cara tinha entrado numa escola de samba no negócio lá. Passava 20. Passava 20. Um por dia. O cara ia fazer isso a semana toda. Ia ficar famoso. Ia estar no Faustão. Ia estar num monte de programa. Nossa Senhora. É isso. Deixa aqui nos comentários o que você acha. Eu não contei minha história. Você vai contar? Eu vou contar a minha história. Eu vou contar. Brevemente. Tem que ser muito rápido, porque o vídeo já tá longo. Eu vou contar. Tá bom? A partir daqui eu tô contando uma história. Você vai bugar agora, tá? O vídeo já aconteceu. Se você quiser desligar aqui também, ok. Se inscreve no canal aí. Vai lá no Instagram. Mas se quiser ouvir a história, eu vou contar. Foi assim. Eu dava aula. Eu dei aula. Sou formado em música. Dava aula de música. Hoje eu tô aposentado. Nós temos uma cafeteria. Eu não trabalho mais com música. Mas na época eu dava aula de música. Agora eu não vim. Não conhecia a Luana. Eu nem nascida. Não mesmo, tá? Era assim. Idiota. Eu tava vindo de dar aula. Eu dava aula muito longe. Eu tava no metrô. Quando de repente... Uma garota. E a garota veio conversar comigo. Se a gente tá falando de mil... De mil coisa nenhuma, cara. E aí eu fui... Eu não sei quem conhece São Paulo. Nós estamos em São Paulo. Eu fui de Santana. Porque ainda não existia o metrô do Curuvi. Então você sabe de quando a gente tava falando. É, bem longe. Eu vim de Santana até a Saúde ali perto de Jabaquara de metrô. O metrô era um pouco mais lento daquela época. Conversando com ela. Porque assim, eu entrei. Só que quando eu entrei, ela já tava dentro. Ah, eu vim aplicando. Ah, aqui é o pai, né, mano? Aqui é o pai. Eu vim aplicando. De beribidi, beribidi. E fui conversando com ela. Só que... A gente tinha uma distância muito longa um do outro. A gente conversou muito de longe. Mas teve muita afinidade, assim. O papo era muito bom. Teve muita afinidade. Quando eu desci na saúde. Ela falou pra você. Eu vou descer com você. Tá bom. Aí eu falei. Anota meu telefone. Ela falou. Não dá. Anota o meu. Só que ela tinha uma bolsa também. Não tinha por que ela não anotar meu telefone. Aí eu tirei um caderno que eu tinha. Anotei o telefone dela. Tchau. 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 Não teve nenhum tipo de contato físico. Não dei beijo de tchau. A gente não deu a mão. Ela falou. Ah, mas eu chamo ela pra um... Ligo pra um café. Na época era telefone fixo. Não tinha nem celular, eu acho. Tinha pager. Mas não tinha telefone fixo dela. E, cara. Eu vou te falar bem a real. Eu não lembro dela ir embora. Eu virei as costas e fui embora. Eu não vi ela entrar no metrô. Eu não vi ela ir embora. Não vi. Liguei uma semana pra ela. E o telefone... Não... Cara, eu não anotei errado porque ela confirmou esse telefone várias vezes. Ela não me deu esse telefone errado. Porque quem quis dar o telefone foi ela. Ela quis descer na saúde comigo. Na estação saúde. E quem veio puxar papo comigo foi ela. Então... A gente tem essa teoria de que eu vim de Santana até a saúde, até o Xabaquara. Conversando sozinho. Conversando sozinho. Que nem louco. Fico pensando a véia que tá sentada no... Não, quando for pra Argentina, já sabe onde ele vai, né? Eu já fui pra Argentina. Agora, porque é recente. Agora eu vou lá. Agora a gente vai passar lá no sanatório pra você ver se tá tudo bem a vainha. A gente filma. Aconteceu isso. Aconteceu isso. Tem a história do Indinho também. A do Indinho. A do Indinho é muito legal. Vale um vídeo a história do Indinho. Vale um vídeo. Um dia eu conto essa... Se você quiser ouvir a história do Indinho, eu conto. Esse aqui embaixo. Bom, já falei demais. Contei uma história de um romance espírita que eu tive. Só pra escrever um livro. Só pra escrever um livro. Meu amor de outro mundo. Porque o papai aqui pega geral. Ai, senhor da glória. É vergonha. É essa que já morreu. Fica doidinha no pai. Ai, que mancada. Que ela esteja em bom lugar. Deus abençoe ela. Cara, também pode ser uma loucura. Ela me deu um telefone errado. O telefone deu problema no outro dia também. É, mas com... Põe aqui. História do Indinho. Você vai entender, né? Que a gente analisa o repertório da pessoa, né? Tem o Indinho. A gente viu o Indinho. A gente. Vimos o Indinho baixado. Gente, eu vim te salvar. O Indinho que viu por você. Mas é isso. Espero que você tenha gostado dessa prosa muito louca. Muito louca. Tem esses assuntos muito doidos. Esse vídeo vai de zero a cem, assim, né? Nossa, velho. A gente tem... Você sabe que a gente pode... Tem qual é o risco de perder inscrito com esse vídeo, né? Capaz, velho. Vai vir um monte de louco escrevendo aqui. Eu também vi, eu também vi. Não, essa menina também... Cara, conta uma história sua. Conta uma história sua. Ah, eu vou ficar magoado, velho. Se você falar que você conhece a mesma menina aqui, eu vou ficar magoado. Ou, mexe nas minhas gavetas que eu não chuto seus pombos, cara. Qual é que é? Só os velhos entendem isso aí. Você sabe, né? Ah, que velho. Ó. É isso. Não se desinscreva do canal. A gente tá aqui pra contar a história. Até as mais esrúxulas. Ou pra piorar elas. Ou pra piorar. Beijo grande. Paz profunda.